Olá! Hoje, um olá contido, um olá mais contido, um olá mais ameno, digamos assim. Hoje o papo, galera, é um pouco mais sério. Vocês já viram aí, Natan, já viram no título e tudo mais. Hoje a gente vai comentar sobre o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, porque sábado agora completou 20 anos dessa tragédia que avalou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, sim. E nós vamos comentar aqui sobre o que aconteceu antes e depois. Vamos falar também sobre o que a gente estava fazendo naquela época. E depois da vinheta eu apresento o meu camarada, que é da minha esquerda, beleza? Solta a vinheta! Tem que ter. Então, galera, estamos de volta. Aqui à minha esquerda está o senhor Eric Severino. Ele é o mais novo integrante do PNM. Palmas para o Eric Severino! Nosso mais novo integrante, ele vai ficar atrás das câmeras e também, de vez em quando, vai ter uma palhinha aqui para dar para vocês. Porque o cara, hoje a gente escolheu esse programa especificamente para ele estar aqui, porque o cara é especialista. Explica você, que eu não sei explicar não. É, primeiro que você apresenta para o nosso público. Meu nome é Eric Severino. Vim aqui a convite dos amigos para compor. Não a banca, mas a gente vai ficar atrás das câmeras. Mas como o assunto é Oriente Médio, minha formação é História e minha área de pesquisa é Oriente Médio nas mídias brasileiras. E acaba pegando as mídias internacionais porque a mídia brasileira só copia contra o C, contra o V mesmo. Então, assim, eu tenho conhecimento do que levou o 11 de setembro. Não tenho os dados técnicos do 4 em si, mas eu tenho conhecimento também dos desdobramentos que rolou depois, né? Até a retirada agora da troca do Afeganistão. Então, assim, minha intenção aqui é colaborar com o Paulo. É Oriente Médio. Acho que ninguém pode ter vergonha de dizer que não sabe nada. Meus professores da faculdade não sabiam nada. Pessoa com doutorado, pós-doutorado, tinha feito pós-doc em Canadá e não sabia nada do Oriente Médio. Tem um porquê disso, tá? Então, assim, se você hoje é um ignorante no assunto, a gente vai trazer um pouquinho de informações, né? Embasadas em alguma coisa, no meu modo de ver, e em outros autores também. E na opinião pessoal de cada um, que vai trazer como foi sentido esse fato tão marcante até pra gente no Brasil. Exato. É, como eu falei, é uma parada que abalou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, né? Então vamos começar daí, né? A gente sabe que o atentado ao 11 de setembro foram três atentados, né? O do Astor Eugênios e o do Pentágono. É, propriamente dito, né? Teve uma tentativa ali de um quarto até mesmo. É, mas aí os heróis passageiros e tripulantes do voo 93 conseguiram tomar o controle do avião, mas infelizmente o avião caiu antes de atingir o seu alvo, que seria em Washington, capital dos Estados Unidos, não se sabe se Casa Branca ou se o Cató... É, acredita-se Casa Branca, né? O mais popular que os documentários falam, pelo menos, citam, é isso, né? E aí, mas mesmo assim, como já sabiam que tava chegando o avião, esvaziaram o Casa Branca, esvaziaram o Católico, pra não acontecer o desastre que aconteceu em Nova York. Mas, a gente sabe que aconteceram coisas antes dos atentados que levaram aqueles terroristas da Al-Qaeda a esse fato, né? E acho que o Eric pode comentar melhor sobre isso, né? É, é interessante a gente saber de onde surgiu o Talibã. Sim, que tá ligado ao Al-Qaeda. Que tá ligado ao Al-Qaeda, acabou financiando e permitindo que eles conseguissem fazer todo aquele planejamento, ou no Paquistão, ou no próprio Afeganistão. O Afeganistão é uma porção de terra que já foi invadida por vários impérios, o Império Britânico, a União Soviética, os Estados Unidos recentemente, mas antes também da Primeira Guerra Mundial, tiveram outras tentativas de invasão. E a mais atual, que implica no que aconteceu no ano de setembro, foi quando os soviéticos invadiram. Os soviéticos invadiram, a gente estava na Ásia da Guerra Fria, não sei, tem gente que não viveu essa época, mas a gente viveu, eu acho que todo mundo aqui, menos o meu charali, onde os Estados Unidos e a União Soviética lutavam pela hegemonia do sistema econômico mundial. Onde esse era o principal tema dos filmes americanos. Inclusive, pegando o gasto do que ele falou, no Rambo, acho que no Rambo 3, os heróis, os Mujahedins. Os Mujahedins é um grupo que o Vim Lá de Fazer Pártir, que lutou contra o domínio soviético. Os Estados Estudantes, né? Isso, são os estudantes. Os Mujahedins são os estudantes de uma escola um pouquinho mais radical, que é o Arabi, que tem a raiz lá na Arábia Saudita, até hoje. Os movimentos terroristas mais famosos, que a gente mais ouve falar, vem dessa escola, o Estado Islâmico. O próprio Estado Islâmico, que perpetua um ataque esse mês. Esse mês, foi esse mês. Contra o Talibã, também estudou na mesma escola ali do Arabismo. Saíram mais ou menos do mesmo lugar, só que eles foram para correntes diferentes. Os Estados Unidos, da década de 90 para cá, ele tem criado os próprios monstros. Aí o Afeganistão é um desses monstros. Ele financiou todo o armamento dos Mujahedins, para adotar contra os soviéticos. Os soviéticos viram que aquilo ali não estava dando muito fruto, não estava gerando, não estava dando muita despesa. E acabaram abandonando e ficaram como vencedores dos Mujahedins, entre o Adão de Laden e o dos Reis. Ele fazia parada de uma família rica, né? Uma família rica do ramo de construção civil, no Paquistão. Então, a família rica proeminente, por isso que ele tinha uma boa oratória, conseguia convencer muita gente. Obviamente que instrumentalizava a religião para isso. A gente não pode demonizar a religião. A religião é sempre utilizada para alguma coisa. É um pouco do que a gente estava falando nisso até antes do vídeo, que virou um inimigo, em si, a religião que virou um inimigo. O islamismo virou o meio de um inimigo. E não é isso. E você vê que é muito volátil. No filme do Rambo, os Mujahedins, que eram muçulmanos, eles eram heróis ali naquele momento. A partir do momento que também teve uma revolução no Irã, que foi deposto o governo, que os Estados Unidos apoiava, os chiítas, não sei se vocês pegaram certo, um chiíta era sinônimo de radicalismo, uma coisa ruim. Isso é muito chiíta. É muito chiíta. Não era nem muçulmano, era chiíta. Então não era contra a religião em si. Mas é que quando você tem algum poder que está no foco, controlando uma porção de terra, que os Estados Unidos julga importante, ele demoniza. Agora, a gente vê um movimento com o novo presidente, que está meio que seguindo o que o Trump estava fazendo com relação a se preocupar mais com o próprio país e deixar que o mundo... Resolva seus problemas. Ele deixar de ser a polícia do mundo. Que é aí que mora o perigo. Quando você é a polícia do mundo, você vai querer se imprimir em qualquer porção de terra e nunca dá certo. Nunca dá certo. E foi exatamente o começo, foi o que você falou. Aí teve aquela guerra ali da União Soviética tentando invadir a União Soviética. Aí você arma a galera que provavelmente os Estados Unidos não fez uma pesquisa para saber a ideologia em si. Portanto, o importante para os Estados Unidos era... Conter um movimento comunista. Com o movimento comunista ali naquele local, porque é um local de passagem. Os Estados Unidos não precisavam ter ligação com a China, ter ligação com a Turquia. Então, se um povo comunista ali ferrou, dali eles enxergavam que poderia se alastrar por todo o Oriente Médio, chegando até beirando a Europa, a Turquia e tal, o que de fato não ocorreu. Não ocorreu em lugar nenhum. As experiências socialistas que a gente teve, elas ficaram muito retidas ali onde teve. Em Cuba, alguns países da América Latina, mais ou menos. Então, assim, o Talibã é um monstro que o próprio Estado Unidos criou. E que acabou, depois vou deixar para vocês comentarem, acabou de certa forma... Eu estava vendo o Salah Inácia. O Salah Inácia é um professor da FGD, de Direito Internacional, ele é muçulmano também. E ele é especialista na sala de orientamento. Então, sempre escuta ele lá. E ele fala que o Talibã, o Estado Unidos ficou muito puto, muito bolado com o Talibã, porque eles não queriam entregar o Osama Bin Laden. E é muito mais ideologicamente, ideologicamente, do que religiosamente. Ele fala assim, pô, vou entregar o cara que lutou para a independência do meu país. Não vou entregar. O Osama Bin Laden, na verdade, era uma figura de resistência. Isso. Ele era herói. Ele acabou sendo um herói. Ele foi um herói nacional. Ele expulsou os invadidores. Era uma pessoa deplorável? Era. Mas para o povo de lá, é melhor você viver com a sua própria autonomia do que sendo dominado, controlado por outro. Aqui, a gente no Brasil e os países da América Latina, meio que a gente não tem esse sentimento arraigado à terra que a gente vive. No Oriente Médio, você tem muito isso. A gente vê até a guerra do Israel contra a Palestina. Lá, eles levam isso em muita consideração. Eles dizem, essa é a minha terra e nada muda isso. Nunca vai ser melhor do que a minha terra. E tem que ser, cara. Porque ali naquela terra, você tem a sua história. Você tem as suas famílias. Você tem a tradição. Você tem a sua cultura. E se um outro povo, como o Estado nos tentou ali, entre aspas, implantar a democracia, ali no Iraque, tem um professor também, é o Murilo, da UFRJ. Ele fala que a única coisa que os Estados Unidos democratizou no Iraque, por exemplo, foi a miséria. A miséria realmente é conseguir democratizar. Antes você tinha uma classe alta, né? No Iraque, uma classe média. Hoje em dia está praticamente devastada. É porque a relação desses países é mais ou menos, acho que é muito parecida com o que aconteceu no passado. Que é aquilo. Portugal veio ao Brasil e fez de Brasil colônia. E é muito parecido com o que esses países hoje tentam fazer de uma certa forma. Entendeu? Só que nem sempre aquele país vai ter, realmente vai se propor a ser um grande país, porque um grande país está tendo ele como mandato. Chegou para fazer um colonizador, por exemplo. Não é esse que funciona. A gente tem, avançando um pouco mais no tempo, a União Soviética saiu do Afeganistão, acabou a Guerra Fria, a União Soviética se desmonteou e tudo mais. Os Estados Unidos saíram do Afeganistão e deixou lá o Talibã no poder. E aí foi que a população ficou mais bolada, porque o Talibã era extremista. Extremamente radical. Com as mulheres, principalmente. E detalhe, armadas até os dentes com tudo que ficou lá. Exatamente. Com todo o poderio bélico que ficou lá. Depois que a gente falou pós-1960, isso se repetiu. Agora os Estados Unidos se retirou. Está acontecendo a mesma coisa. Deixou helicópteros. Isso aí. Tanques. Tanques. Tem o nosso avião brasileiro lá, os tucanos estão lá. É. Vamos falar sobre isso. Mas assim, aí estão levando a isso diretamente. No caso, o Afeganistão ficou em muitas pessoas que tinham uma certa liberdade antes. Perdeu com o Talibã no poder. O país ficou numa miséria total pelo fato de ter destruído o país com a guerra, com os soviéticos. E aí que foi um dos principais motivos que levaram. Aí que veio a insurgência do Milão. Ah, daí veio a insurgência da Al-Qaeda. Foi em 1988 que foi ali, logo então, um pouco antes disso. Então, a gente vê que está totalmente ligado. Após a retirada da União Soviética, teve uma guerra civil. Então, a guerra civil destruiu qualquer país. E a gente vê na Síria, né? A guerra civil até hoje. E é daí que surgem os movimentos terroristas que se alimentam muito da guerra civil. Porque tem frustração. Onde tem frustração, tem alguém... Se dando bem, né? Tem alguém que pode levar aquela frustração para se alimentar. Entendeu? Então, não tem a ver com religião. Nada melhor para você controlar um povo do que uma religião. Óbvio. Tem fatores aglutinadores. Tem a geografia, não é? Então, o fator que causa identidade para aquele povo. Se for religião, então ele vai instrumentalizar a religião. Se for ideologia, vai ser uma ideologia qualquer, outra que seja, que não tenha a ver com religião. Os Estados Unidos é... Com tudo dá para fazer isso, na realidade. Então, os Estados Unidos, o que você aglutina mais é o capitalismo, é o dinheiro. Então, ali você instrumentaliza o quê? O capitalismo. Você mexe no bolso do americano. Perrou, cara. Perrou. Mas, no caso dos Estados Unidos, é até difícil, né? A pessoa dizer assim, você vê tudo, entre aspas, assim, na mídia, tudo dando tão certo para os Estados Unidos, né? Com esse capitalismo, então, todo mundo acha que... Eles são muito bons. Eles são bons vendedores. Isso. Porque lá tem favela, lá tem uma... Enfim, se você passar a mão lá, você vai... Você só pode ficar morrendo. A ideia é que o estilo americano, né? A vida americana... American way of life. Exatamente. A gente liga a televisão, liga a TV, tem o quê? Americano. A gente vê como eles vêm em o próprio país. Exato. Eles vendem da forma que a gente teria que vender também o nosso país, né? E essa parte dos terroristas que instrumentalizam através da religião, né? A cultura oriental dessa parte do mundo, da Oriente Médio, a cultura muçulmana, islâmica, ela é uma cultura completamente diferente da nossa, que você tenta ler. Sim. Então, o Bin Laden, ele usou muito isso de que os Estados Unidos estão profanando a nossa cultura e que não sei o quê, que a cultura nossa é melhor do que a deles. Ele começou... Esse era o discurso mais do Bin Laden, né? Pra fazer com aqueles terroristas daquela que eles... Carinhas que não tinham nada pra fazer, eram camponeses e tudo mais, adentrassem, aderissem ao movimento pra atacar os Estados Unidos. Isso. E aí a gente tem os atentados que aconteceram durante os anos 90, né? Teve até uma bomba, um caminhão que explodiu, uma van, eu acho que explodiu no subsolo das torres gêmeas, de uma das torres, né? Pra tentar derrubar a torre já nos anos 90. E aí tem até uma história. Esse cara que foi pego com as bombas, ele foi preso, obviamente. E aí eles estavam passeando de helicóptero com ele pra mostrar pra ele, olha só, você não conseguiu derrubar as torres. E ele respondeu, ainda não. Então já era um movimento que ele estava planejando. De tudo que você estuda, de tudo que você lê, né? Dá a entender que, assim, aconteceu o 11 de setembro, mas que dava pra não ter acontecido. Isso, dava pra evitar. Parece que tinha muitas coisas já indiciando o que poderia acontecer. Eu acho que, assim, o governo americano pode ter deixado meio de lado, assim, e achado que não. Nós estamos muito protegidos. Ainda não eram inimigos, eu acho. Porque eles tinham acabado de ser de uma guerra fria. Então, eles tinham achado eles se considerados entoriosos. Eram os vencedores da guerra fria. Ninguém vai mexer com a gente. Ninguém vai mexer com a gente. Aquela coisa não tem mais nenhum inimigo pra gente botar aí. Então, a gente vê diretamente que, antes um pouco do atentado, vários e vários membros da Al-Qaeda se conseguiram entrar nos Estados Unidos. Estavam fazendo já... Muitas feridas estavam pequenas, beleza. Mas agora eles conseguiram abrir uma ferida grande que não vai cicatrizar. Exatamente. Isso aí. E aí a gente chega na terça-feira, dia 11 de setembro de 2001, às 15h para as 9h da manhã, quando o primeiro avião atinge a Torre Norte. No 8800, era a Torre 2. A Torre 1, na verdade. E no começo, todo mundo achava que era um piloto de teco. O pessoal achava que foi um erro, né? É, algum piloto de teco pequeno que invadiu a torre. Puxa, que acidente, que não sei o que e tal. Todo mundo meio desesperado. Do nada, vem um segundo avião, atinge a segunda torre e vamos, fodeu, é um ataque. Estados Unidos está sendo atacado. Estados Unidos está sendo atacado. Isso aí. Isso foi o que falou um dos secretários do Bush, porque o Bush era o presidente na época, o Bush filho. E ele estava numa escola, lendo com as crianças, conversando com as criancinhas e tal. E aí chega o secretário e ele fala, um segundo avião atingiu o World War II Center. Os Estados Unidos estão sob ataque. Ele muda, não. Ele está, tipo, sorrindo com as crianças, o cara entra, fala aqui no ouvido dele. Aí ele fica olhando assim com a câmera, com o olhar perdido, pensando que merda que eu vou fazer, o que está acontecendo com o meu país. E aí vem todos os estupramentos e tal. Aí a gente tem um ataque também no Pentágono, um avião também atingiu no Pentágono. Que assim, não tem imagens, mas foram relatos de que um avião entrou no Pentágono. Só existe uma imagem que é uma câmera de segurança, bem da parte onde tem a explosão, que você vê um negócio muito rápido passando assim, né? Porque o Pentágono não é um prédio alto igual o outro, etc. É, não, ele é tipo uma base, né? Ele é um Pentágono, né? De cinco lados. De cinco lados. Exatamente. Ele é um prédio, acho que, de dois ou três andares, de cinco lados. E aí que entrou, não sei como conseguiram, muita habilidade, principalmente. Ou, no caso, foi imprevisível, né? Eles não contavam com aquilo, então. É, exato. E tinha um quarto avião, né, que os heróis da tripulação e dos passageiros, acho que eram 40 passageiros, se não me engano, conseguiram tomar o avião dos sequestradores e não chegou ao alvo. É, eles caíram lá num campo na Pensilvânia. Isso. Foi numa cidadezinha da Pensilvânia, numa mara de fazenda, da mara rural. O avião caiu, morreram todos, mas não atingiu o alvo que poderia ser a Casa Branca ou o Capitólio, né? Exatamente. E aí, esse foi o caos daquele dia 11 de setembro de 2001. O que vocês estavam fazendo? Porque esse era um daqueles momentos da história que você não esquece que eu estava fazendo. É, eu, como eu falei, eu tinha três anos. Então, eu realmente... Eu lembro como se fosse hoje que eu estava fazendo um serviço num cliente meu no centro, no Rio de Janeiro, e... Porque assim, dificilmente você tinha a TV a cabo e a internet. No início dos anos de 2000 lá, pra gente era uma coisa que estava engatinhando ainda. A gente não tinha essas internets velozes que a gente tem hoje, esse montão de canal. Mas tinha a TV a cabo, não era todo mundo que tinha acesso. E por acaso, estava passando na TV aberta, mas assim, aqueles flashes esporádicos, que geralmente só aquelas emissoras maiores, tipo a Rede Globo, estavam fazendo, mas assim, que não estava exatamente online. Eles estavam passando no flash, mas não estavam passando no vivo. Agora, nesse cliente que eu estava por acaso, tinha uma TV, era um cliente onde ele mexia com alguma coisa sobre bolsa de valor, alguma coisa desse tipo, e numa TV lá, estava mostrando. E eu acompanhei, na hora, ao vivo, estava mostrando, acho que se eu não me engano, era a CNN americana, e aí acompanhei ao vivo o avião pegando, o segundo avião pegando na toa. Na hora que eles estavam fazendo essa imagem lá. Isso foi transmitido realmente ao vivo, porque ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando. Estavam filmando o outro. Estavam filmando o outro, aquilo tudo ali, e aí, dali em diante, eu fui, eu estava lá com o cliente fazendo o serviço, mas eu estava de olho lá, olhando, e acompanhei todo o restante, até cair os prédios e tudo mais. Foi lá, eu estava terminando o ensino médio, saindo do colégio, lá de Santa Cruz. Aí, eu vi um prédio pegando tudo, eu era muito adolescente. Quando cheguei em casa, minha irmã era nova da minha casa. O que aconteceu aí? Eu disse, é um prédio pegando tudo. Mas depois, acompanhando, e logo depois no jornal, a região não tinha TVK. Logo depois no jornal, apareceu. Isso é para você, quando o pessoal falou, você é avião, pegou o Nord 35. Eu não sabia nem que era o seu. Eu, olha, já estava num cliente, trabalhando, já tinha meus 25, 26 anos de idade, mas a gente não se ligava muito em nada, porque a internet era muito... O Brasil é um outro, ele sempre... O que é isso? O que é isso? Tu nem sabia. Tinha muita gente que nem sabia as informações aqui no Brasil, e ainda não chegava daquela forma que a gente tem hoje, né? Que a gente consegue catar informações. O terrorismo que a gente tinha como parâmetro era algo totalmente diferente. Acho que, inclusive, não dá para jogar tudo nas costas do governo norte-americano. Estadunidense. Estadunidense, né? Americano, de boa rola. É verdade. Americano, nós somos americanos. Todos nós somos americanos. Porque o ser humano, ele costuma trabalhar com as ferramentas que ele já utilizou durante a sua vida. Então, todos os atos terroristas que a gente tinha experimentado, e terrorismo é um termo que a gente... É muito relativo. Porque nem a ONU tem definição. Não se dá a ONU, né? Não tem a definição. Porque aí se fala que é um ideológico... Então, a bomba de Hiroshima e Nagasaki também foi um terrorismo. Foi um terrorismo. Se for religioso, aí vai ter que tocar na igreja católica. Aí ninguém quer encostar mesmo. Para a gente aqui também era muito vago, por causa que é só a informação que chegava através de pouca TV que a gente tinha. E é um termo relativamente novo, pode ser. Mas realmente o terrorismo, até aquela época, era o quê? Era sequestro de avião que se pedia para que se libertasse... E se libertasse prisioneiro de outros países. Ou troca de dinheiro, né? Muito difícil. Os países árabes eram sempre querendo libertar algum prisioneiro político, algum prisioneiro que era líder de algum movimento. Tanto que a maioria dos filmes antigamente americanos era desinformar. O pessoal sequestrava um avião, queria soltar alguém, queria soltar um prisioneiro. Então, nunca que os Estados Unidos aí tantinha ia acreditar que eles... Porque foi muito bem engenhado, né? Eles entraram lá, eles fizeram aulas de aviação dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Então, assim, também tem aquela soberba dos Estados Unidos de nunca... Nada vai acontecer com a gente. Acreditar que vai acontecer dentro do meu território? Jamais. Sim, sim. Mas apesar que a gente fazendo uma leitura a gente viu que parece que tinha um cara aí que parece que lá na França ele já tinha sido proibido de entrar na França. Sim, sim, sim. Quer dizer, já tinha um precedente e mesmo assim o pessoal deixou. Esse cara, ele foi muito sinistro. O Zacarias... Esqueci o sobrenome dele. Mussuani. É, Mussuani. Mussuani, Mussuani. Não sobrenome árabe. Ele quando chegou nos Estados Unidos pra fazer as aulas de voo e tudo mais, ele chegou pro professor dele e falou, eu não preciso aprender a pousar. Eu só quero saber voar. Isso já não era um dito de um cara que ia fazer uma merda. Não, mas é aqui, mas é aqui. Mas aí a gente sabe a história toda, né? Exato, né? Depois que acontece o professor falou assim, pô, estando. Esse cara é maluco, né? Esse cara é maluco, né? Não é que ele já sabe pousar. Não, isso era o Estados Unidos. E assim, esse cara, como eu tava lendo, ele foi atrás de um curso pra aviões de grande porte. Ele já deixou claro que ele já sabia voar aviões de pequeno porte, só que ele queria aprender a voar aviões de grande porte. Isso aí. Então o cara falou, ele não sabe pousar porque às vezes ele já sabe pousar, entendeu? Não quer aprender a coisa que ele já sabe. E não tinha essa imagem, assim, esse cara vai ser o vilão. O cara não olhava nele e acreditava que ele seria um vilão, um futuro vilão. Até porque antes dos atentados, o muçulmano era visto normalmente, como qualquer outra pessoa. Depois do atentado, começou isso, né? Hoje em dia os muçulmanos são memes na internet, passando pra baixo ali por causa disso. É, são inimigos, viu? Hoje em dia a gente não faz distinção. Não faz distinção, exatamente. Eu tava até falando aqui com ele, eu já, pela minha aparência de árabe, muita gente fala, se você entrar nos forços dos Estados Unidos, você não entra nos Estados Unidos. Você vai ser barrado na imigração, você vai ficar sendo questionado de milhões de coisas. Só pela barba. Só pela barba. Eu não sei nem falar uma palavra em árabe. Mas, é barbudo, eles estão parando. Exato. Não, e assim... Você vai falar, tipo, você vai lá, Salam Aleixo. E o pior é que, assim, isso foi uma mudança mundial. Porque tem uma reportagem muito interessante que eu tava vendo, que ela fala um pouco sobre qual foi a mudança nos aeroportos após isso, né? Antigamente, até o dia 10 de setembro... Até o dia 11 mesmo, né? É, até o dia 11, exatamente. Você chegava... Em 25 minutos você resolveu seu primeiro voo. Você chegava... Ah, teu voo era 9 e meia. Você chegava 9 e 10. Chegava 9 e 10. Dava o papel, entrava na área de embarrar aquela coisa toda. A gente viveu isso muito mais do que eu. Na época que podia fumar no avião, cara. Então, aí... Podia se fumar no avião, né? Não, tem também... Todos os terroristas, eles entravam com facas pequenas na mala. Sim, é porque a gente ganhou... É, era permitido, exatamente. Vai aqui. Hoje em dia, em qualquer lugar, não é perdido nada. Nem líquido. Nem líquido. Eu mesmo já peguei sem querer, tive que fazer uma conexão aqui dentro do Brasil mesmo, mas perdi o voo. Tive que pegar um voo internacional vindo de outro país que ia pra São Paulo, pra Recife, que eu tinha perdido o voo, e os caras foram me encaixar. Pô, eu... Cara, tive que deixar tudo lá. Gel, desodorante, que eu falei... Pô, cara, não vou lá na frente. Tô atrasado, vou despachar isso aqui. Não vou. Tive que deixar tudo lá, cara. Deixar tudo lá. E essas alterações ocorreram no mundo inteiro. No mundo inteiro. Pós, isso foi uma coisa que a gente vê quanto isso ficou até hoje pesa. Então, hoje em dia, você tem um voo nove horas da manhã, você tem que chegar sete horas da manhã, pra você poder não se atrasar, não ter chance de perder o voo. O que antigamente não era nem muito longe. Nem era dessa forma, assim. A porta do piloto ficava, não era trancada, não era blindada. Então, assim, era muito fácil. Foi tanto que eles conseguiram muito fácil. Muito fácil. Existem áudios da cabine dos piloto, que operou a caixa preta e tudo mais, de eles, tipo, caraca, invadiram aqui, socorro, meidei, meidei, meidei. Os caras invadiram a sala, não bateram na porta e... Confundi, é, bateram na porta e deixaram que fosse a aeromoça. A comissária falou, não, entraram. Isso dá um gancho pro nosso próximo bloco, que a câmera vai parar, sobre as consequências do onze de setembro. Então, vai ter um corte rapidinho. Daqui a gente volta. Voltamos! Então, é o seguinte, galera. Os atentados do onze de setembro, eles deixaram sequelas em toda uma população, mas algumas consequências, principalmente políticas, digo, de geopolíticas, né, de confrontos entre países e entre facções, né, que a Al-Qaeda, a Talibã, são facções, não representam países. Então, tem até uma fala desse mesmo secretário que avisou o Bush, ele falou, ele, no avião já, voltando pra... Ele não foi pra Washington, ele já foi pra outro estado. E aí o Bush, perdido assim, ele pergunta, então é assim que a guerra não se agrediu? E aí o cara fica... Deve ser, né? Vamos nos preparar pra qualquer coisa e vamos atrás de quem fez isso, né? E aí eles foram tentar atrás de quem fez isso. A Al-Qaeda assumiu a autoria dos atentados e eles foram atrás da Al-Qaeda, sabiam que tava no Afeganistão, foram pro Afeganistão. E aí começa a guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos contra o Talibã. A alcaça da Al-Qaeda. Exato. E isso depois, hoje em dia, Talibã e Al-Qaeda são teoricamente grupos opostos, né? São. Mas que na época ainda não eram essa... Pra você ver como muda de acordo com o interesse de cada grupo, né? É. 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 A gente tem as tropas americanas, ou estadunidenses, vamos dizer, chegando no Afeganistão pra acabar com o Talibã ou pra inteligência, talvez, de caçar o Bin Laden e caçar os membros do topo da Al-Qaeda. Deu errado. Deu errado. É interessante ver a diferença do... Porque a gente, às vezes, coloca no mesmo saco. O Talibã e a Al-Qaeda são coisas bem diferentes. São. A Al-Qaeda é um movimento transnacional. Ele quer atingir a outros países também, né? Já o Talibã, não. O Talibã... Atingir, você diz, de pegar membros desses países. É, membros e também fazer ações em outros países. Nossa. O Talibã, não. O Talibã é um movimento nacionalista. Ele quer ter soberania sobre o Afeganistão. Ele não quer invadir a Síria, ele não quer invadir a Turquia, ele não quer tomar a parte que também tem... O Paquistão, o Paquistão, o China, não quer. Então, assim, a defesa do Talibã com o Milano é muito mais, realmente, é... Ingratidão. Ingratidão. O que houve é cultural. Você entregar um aliado seu com o Árabe não faz sentido nenhum. Ainda que ele tenha feito algo de errado, você não vai entregar ele, a não ser que ele tenha feito mal pra você. Então, se os Estados Unidos entrou ali, a gente vê, passaram 20 anos, então a gente vê que não teve um planejamento real das tropas pra depor, de fato, o Talibã, porque o Talibã conseguiu se embrenhar cada vez mais em regiões onde não era fácil o acesso ou fácil o combate. Os Estados Unidos gastou, no geral, por 20 anos, um trilhão de dólares e não conseguiu declarar ao Talibã. Tanto que ano passado, o Donald Trump negociou a retirada das tropas com o Talibã. Sim, o pessoal do Talibã foi até a Casa Branca pra fazer negociações. E o Joe Biden teve a cara de pau esse ano de falar que foi o exército afegão que não quis lutar. Cara, se você tem a maior força militar que a gente tem noção da nossa história atual, não conseguiu tirar do poder, de fato, o Talibã. em 20 anos, você acredita que um exército que foi recém-treinado, um armamento que eles controlam totalmente, vão conseguir destituir um poder que já está tão arraigado ao povo mesmo. Tem muitos povoados, não é que eles apoiam, mas que eles aceitam o domínio do Talibã. Como se fosse a milícia aqui no Rio, né? Exato. A OTAN, que é aquele grupo dos atletas com morte, ele fez o levantamento econômico do Talibã, de onde vem as principais correntas deles. Entre elas, a extorsão. Igualmente, igualzinho, a gente tem aqui na Zona Oeste e em alguns outros localidades do Rio de Janeiro. Eles cobram pra segurança. Eles cobram por determinado serviço. Então, ali, mal ou bem, você já convivia com aquele tipo de controle ali e tudo bem. Tudo bem, entre aspas. Mas consegui se conviver. Me perdi o fio da merda. Estava falando das tropas... As tropas entraram lá, não conseguindo deflagrar, de fato, o Talibã. Acabaram, como é que eu vou dizer, fragmentando ainda mais aquele povo. Porque realmente tinha um povo no centro de Cabu, hoje não é uma classe média, mas tem uma classe mais destruída, onde as mulheres podiam estudar. Mas passou uma falsa impressão de que Cabu era o Afeganistão todo. E não. O Talibã ainda controlava alguns pontos onde as mulheres eram apedrejadas, onde os homens... Tinha as mãos decepadas. Tinha as mãos decepadas, mas... Fuscilados. O Estado Unido não levou a democracia para aquele povo, porque aquele povo em nenhum momento está camando por democracia. Está camando por humanidade. Independente do regime que se tem ali. Entendeu? Por isso que você vê aquela bando de gente indo embora, não é só porque o Talibã é ruim, não. Então, imagine você está 15 anos apoiando um governo americano, estadunidense. E hoje ele vai ser deposto por um grupo que é o principal opositor dele. Você acha que você vai continuar naquele... Se você continuar... Você entende... Exato. Você entende que... E os Estados Unidos passaram um recado muito importante para o povo árabe em geral. O árabe não, o entimento é de todo. Porque também tem porções da África que não são árabes e, às vezes, tem porções da África que são árabes, mas estão na África, com o maior mundo da África. Mas passou um recado muito... que qualquer pessoa vai entender. Não confie nos Estados Unidos. Aliados, para nada. Não confie. O Irã está morrendo de rir. Eu falo isso desde 1979, que você não me escuta. A Árabe Saudita faz aquela cena, porque tem a corda de 20 bilhões para os Estados Unidos. Já, no momento. Mas agora, onde os Estados Unidos for tentar colocar a sua mão no Oriente Médico, eu acredito que não vai mais colocar, vai haver resistência muito grande. Vai haver, acho que vai... Mais uma guerra. Mais uma guerra. O mais curioso é que no Talibã, ali onde o Talibã está em controle, no Afeganistão, tem uma célula importante do ISIS, do Estado Dinâmico, Kurosan, que é um lugar de si, que inclusive foi o atentado terrorista dentro do... porque eles lutam contra o Talibã. Que também é algo que os Estados Unidos também criou, de certa forma, e financiou na guerra civil da Síria. Então, assim, eu vejo que hoje a passagem americana no Afeganistão, a gente vê que, de certa forma, deixou o povo ainda mais repenho com o governo que tem um autoritarismo no seu ponto central. E isso não é legal nem para o Islã, nem para o Latino, nem para o Católico, nem para as minorias étnicas que tem também no Afeganistão. Então, assim, a passagem americana foi um grande fracasso, eu vejo como um grande fracasso, não só para os afeganos, mas para os próprios Estados Unidos perderam muito dinheiro. Para você ter noção, eles mapearam, eles fizeram mapeamento geológico de toda a área ali. E ali tem uma área muito rica em lítio, que está em decréscimo no mundo inteiro. E entregaram isso tudo agora para o Talibã. O Talibã, a princípio, ele só tinha, na época do 11 de setembro, a principal ponte econômica deles era para pôr lá. Para fazer óbvio, não deu óbvio, os opiós e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a estadunidense já deu mais armas para eles. Não só armas de fato, mas armas econômicas. As armas econômicas, para eles se dar em bem, tem uma relação, eles são obrigados a ter uma relação, a China é obrigada pela relação com eles, a Rússia é obrigada pela relação com eles, porque querem manter, tem um povo muçulmano também que vem para pegar a história na China. Então, assim, você deu mais armas econômicas para eles terem tratados com grandes potências e o povo ficou ainda mais refém desse grupo, que não vai sair do poder nem com cedo. Eu acho que é muito triste, porque a gente vê, a gente tem imagens recentes das mulheres descobertas, indo para a faculdade, estudando, dirigindo, trabalhando, falando, e hoje elas não podem mais fazer isso. E agora está tudo retrocedendo. Tudo revoltando. Vocês viram o jornal? Aquela imagem foi sensacional. Os caras armados ali, de verdade, de imprensa, que eles falaram que é isso. A própria repórter da TV, CNN, lá, num dia estava fazendo uma reportagem lá, toda coisa, no outro dia ela já estava toda coberta. Depois cobriu toda. Mas aí a gente tem que, a gente como povo que não é do Oriente, a gente tem que ver ali com um pouco de cuidado que não é tendo uma intervenção de fora que vai se mudar o comportamento externo. No próprio autorão, diz que você não muda a sociedade se você não mudar a primeira mentalidade até onde aquela sociedade está inserida. Então, o que eu vejo como um futuro melhor para o Afeganistão? Que hoje já tem uma liderança feminina lá, que essa liderança lá consiga de alguma forma. Sofre um atentado também. Vai ser quase impossível. Mas eu tenho certeza que quando você investe em ideais puros, em algum momento eles vão dar tudo. Então, assim, pode demorar um pouco mais. Pode demorar um pouco. Não vai ser em 20 anos. Mas tem que vir pela própria população. Porque as experiências que a gente tem com a Primavera Árabe, por exemplo, é que teve aquele levante, o povo que fez aquele levante assumir o poder e logo depois o povo que foi deposto estava de boa. É uma guerra de guerra, né? Mataram os ditadores e já assumiram outros ditadores. E já assumiram outros ditadores porque não atendiam o interesse americano. Isso é muito comum. Até na América Latina, esse movimento de ditadores que são dispostos no poder e uma outra família que se julga, historicamente, muito mais democrática, muito mais aquilo e tem um outro ato fascista. Que deu dar o golpe. Então, acho que foi um fracasso. Fico muito triste apreensível pelos poucos que moram lá, em geral, crianças. Não só as mulheres, as mulheres são muito afimidas, mas todo o povo é afimido. Com certeza. Todo o povo. Eles falaram que agora vão ser mais moderados, mas era proibida a música, por exemplo. Sim. É cultural, né? É cultural, a gente é todo mundo, cara. Artes, você não podia ter feito tudo. Porque a gente trata assim, pessoas, só a natureza. É, o que a gente pode prever aqui, se a gente tem esse poder de prever alguma coisa, é que as coisas não vão mudar nem tão cedo. Nem tão cedo. Felizmente. Então, a gente conseguiu fazer esse traçado do antes, 11 de setembro, 11 de setembro, as consequências até agosto, agora, de 2021, com a retirada total das tropas estadunidenses. Foi um sucesso, o Joe Biden falou que foi um sucesso. Foi um sucesso. Só morreu, mas tem pessoas, alguém caindo de avião, foi perfeito. Cara, o povo afegão no desespero, e assim vai. Todo mundo, gente entregando os filhos, bebês, assim, pelo muro, os soldados americanos levados, gente caindo dos aviões. É tipo assim, né, a gente está visualizando novamente aquelas coisas que a gente via nos filmes de antigamente, quando o pessoal estava retirando as tropas americanas, acontecendo o pessoal desesperado em volta das embaixadas, querendo ir embora também, a gente praticamente está fazendo um flashback e vendo tudo acontecer novamente. E olha a estratégia fabulosa que o Joe Biden fez. Mas tem um povo que apoiou o governo, de fato, que tinha na época, que era apoiado pelos Estados Unidos, que eles queriam ser retirados da Afeganistão, só que estavam muito longe, não estavam conseguindo chegar no futuro e acabou. Então, os Estados Unidos, uma brilhante ideia, pegou uma lista com 100 pessoas e falou assim, ah, essas pessoas têm que chegar no outro lado. Você acha que essas pessoas chegaram no outro lado? Não. Eles chegaram. Olha o centro, isso é o poder da inteligência dos Estados Unidos. É, os Estados Unidos, bicho, não é o Brasil, não, os Estados Unidos. Mas, o nosso tempo está chegando ao fim. Exatamente. Uma boa conversa, vai passando um bom papo, um assunto legal, velho. Foi. Eu acho que cada um aqui teve uma experiência diferente com o 11 de setembro. O Eric pode não ter, não sabia do que aconteceu na época, mas depois, obviamente, vendo filmes e vendo documentários e demais. Até atendendo diretamente, né, porque eu não acompanho o mundo antes, né, o meu mundo só foi o pós nesse tempo. E, então, fica aqui a nossa singela homenagem às quase 3 mil vítimas que perderam a sua vida nesses atentados do 11 de setembro de 2001. Eu era um pequeno mancebo, era um pequeno ninho, estava de frente com a televisão e a mesma coisa que o Fábio, eu vi também, ao vivo, o segundo avião chegando na tola, sem entender nada do que estava acontecendo. Mas, é uma coisa que atinge a gente de uma maneira que tu não esquece. Choca! Imagens daquelas pessoas no desespero, colando, saltando no prédio. Choca! Um prédio de mais de 100 andares, a pessoa colando pra cima. Os bombeiros em vários documentários, imagens dentro do prédio, falando assim, ah, não, pô, não sai agora não. Que barulho são esses? Corpos batendo no chão, é isso. É assustador. É assustador. É assustador. Conta isso, o pré, o contexto do antes do 11 de setembro, o acidente e o contexto final. Devia acontecer até agora, agosto de 2021. Vamos acompanhar o nosso público. Também não assisti ainda, mas não assisti. Isso aí, vamos assistir. Recomendação aqui, dentro do resenho, é uma recomendação do Farofa. O Farofa de sexta-feira também foi em homenagem ao 11 de setembro, com a gente falando sobre os filmes que marcaram o 11 de setembro. Então é isso, galera. Acho que tá bom aqui. Bota aqui nos comentários o que você estava fazendo, você lembra o que você estava fazendo naquele 11 de setembro? Qual a sua experiência que você tem com esse acidente? Se você conhece algum árabe ou algum muçulmano, que não são coisas que são... Também não é difícil de entender se conhece alguma pessoa que estava lá. Sim, alguém, algum turista que estava lá em Nova York. Algum turista que estava lá em Nova York, ou então algum parente que você tem que ir mora, que de repente podia estar trabalhando. De repente talvez seja até uma pessoa e um sobrevivente, quem sabe. Sim, se você conhece, deixa aqui nos comentários. A gente vai com certeza querer falar com essa pessoa. Então é isso, galera. Deixa eu curtir, não deixa de marcar o sininho, se inscrever no canal, porque dá uma moral maneira pra gente. E não pode esquecer de o Instagram do Pidemoa. Lá tem outros conteúdos e tal. Você pode acompanhar a gente e saber lá quando o vídeo estiver meio-dia, mas você olha lá, você tem umas perguntas, umas interações com a gente, que é legal de ver. Às vezes o YouTube não vai te avisar, lá no Instagram a gente sempre vai ver. Exatamente, olha aí. Então, galera, a gente fica por aqui. Vai estrear o nosso Valeu Característico, o nosso Eric. Vamos, 3, 2, 1... Valeu! E aí E aí